Uma coisa que me chamou a atenção quando eu vejo alguns vídeos antigos do Rio de Janeiro e São Paulo é como as pessoas estavam elegantes, bem vestidas. Eu queria fazer um site sobre isso. Mostrar a mudança do panorama físico do Brasil. Isso sendo que, teoricamente, o país era mais pobre. Pois é. Ninguém ia pro centro da cidade sem terno e gravata. Era todo mundo de chapéu. Às vezes era o negro que tava usando o mesmo terno, fazia 40 anos, a mesma gravata fazia 40 anos. Mas ele tava lá. Você tá entendendo? Então... E houve uma decadência gigantesca. Quer dizer, uma degradação física.